Olá galera, tudo bom? O dia que fica aí falando com vocês novamente, hoje a gente está aqui na Rua da Egrenagem com a cruzada aqui com a estrada de Sapopenga, tá? Estamos aqui para vocês que nos acompanham, vocês vão lembrar que nós viemos aqui há muitas vezes atrás, mas a última vez que nós viemos nós tínhamos conversado com o prefeito Ricardo Nunes e ele falou para a gente que iria de fato fazer aqui e o homem tem palavra e o homem cumpriu, olha aí o pessoal está terminando aqui de fazer a guia e sarjeta e agora o pessoal vai vir com asfalto, eu acredito que até a próxima semana para vocês entenderem que isso daqui é uma obra feita pelo nosso prefeito com a ajuda do nosso vereador, que sempre nos ajuda solicitamente com todas as demandas de Wilson Barreto também então assim, se vir alguém aqui uma outra hora falar ah, foi o fulano, foi o ciclano, não o prefeito Ricardo Nunes nos ajudou aqui é uma região do vereador Wilson Barreto ele nos ajudou muito aqui em encaminhar também essas demandas para a gente poder conseguir de fato esse asfalto digno guia e sarjeta correta da forma que tem que ser feita porque o pessoal que mora aqui já tem muitos anos na verdade tem anos que nós viemos aqui e sempre vimos aqui, infelizmente, mais de seis anos aproximadamente infelizmente a gente nunca teve retorno e graças ao Ricardo agora, o Ricardo que a gente conseguiu de fato, essa obra que é uma obra que dá entrada para um bairro muito grande aqui dentro e não só o Ricardo Nunes está de parabéns como eu disse, o nosso vereador também, Wilson Barreto que nos ajudou também a conseguir esse resultado então é assim, é um trabalho de equipe junto com o Muto para poder ajudar a população que mais precisa e a que mais padece então lembre-se, o nosso lema é aquele visão, planejamento e resultado vamos para cima